Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça, na teléia violão Não mais com a canção, aquela que a gente não sabe Esqueceram de nós, não me perguntam mais Como vai receber e nós vai dar O que mais vai crer é saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo, não te amo Te quero ir lá Não posso me derrubar assim Desenvolvido de mim A coisa se não dá pra pagar Ainda te amo Como antes de eu pedir Sei que em seu coração o amor Não acabou Como antes de eu pedir E aí E aí E aí E aí E aí